O que ele falou? Você vai fazer? É o que ele falou? Calicotar! Não, não! Eu quero calicotar! Eu quero calicotar! Eu quero calicotar! Agora eu ganhei o que eu queria! Boa! Boa pacoteira! Boa pacoteira! Não, mano! Não pulou, velho! Mas tá tudo cheio com essas crianças! DJ! Cadê os brinquedos, né, Madinha? Cadê os brinquedos? Cadê os brinquedos? O DJ! A mamãe do DJ vai vir pra DJ presente! É a bolinha de DJ! Que felicidade! Uau! Uau! Deixa eu ver! Caramba, deixa eu ver! Ah, gente! Você comprou? Cadê a mamãe? É, então! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai, vai! 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 Uau! Uau! Abaixa Zé! Uau! Olá! Uau! Laki! É um homem! É um homem! É um homem! É um homem! Você está lindo! Opa! 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 É um homem! É um homem! A gente vai ver o meu amor! O que? É um homem! É um homem! É um homem! Você já está? Você já está? Você já está com um pouco! Já está com um pouco! Eu vou fazer uma grande pose! Uau! Você já está com um pouco! Uau! O que é isso? É um homem! É difícil de ir embora! É triste! Atentamente! Não tem mais! É um homem! É muito legal! É muito legal! É fácil! É muito legal! É muito legal! A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.